Em Salmo 139, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim O rei Davi, molido pelo Espírito Santo, estava descrevendo nesse Salmo que nada está oculto aos olhos de Deus, mostrando até mesmo que o Senhor já nos contemplava quando eu e você estávamos sendo formados no ventre de nossa mãe. Aleluia! Que poder extraordinário! E eu quero inclusive dar uma ênfase ao versículo 16. Vamos ver de novo? Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. E por que eu fiz a leitura desse versículo novamente? Eu vou te explicar. Amado irmão e irmã, quando existe apenas uma massa informe, um embrião no ventre materno, para Deus já é uma vida. É alguém que já está em processo de formação e logo estará nesse mundo em que vivemos. Baseado nessas verdades, podemos entender que a prática do aborto é um grave pecado diante do Senhor. Até porque ainda nesse versículo 16, a Bíblia mostra que todos os dias de Davi já estavam escritos no livro de Deus antes mesmo dele existir. Então você pode estar se perguntando. E Deus perdoa quem já praticou o aborto? Amado, se houver um arrependimento sincero, com certeza é perdoado pelo Senhor. Mas também precisamos entender que toda má plantação tem consequências, embora se obtenha o perdão de Deus. Então, se você está passando por uma situação em que estava vendo o aborto como solução para os seus problemas, eu te digo, não faça isso. Mas ore ao Senhor e com certeza Ele vai te dar uma direção. Amém? Ele é fiel e não vai te abandonar. Glórias a Deus. Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados. Ô Senhor, visita agora essa pessoa que estava pensando em tirar a vida desse ser que ainda é um embrião, mas que para Ti, toda a história dessa futura criança já está escrita no Teu livro, Senhor. Então não permitas que essa pessoa chegue a concluir esse ato, meu Pai. Trabalhe o arrependimento no coração desse Pai e dessa Mãe que concordaram com essa prática que o Senhor abomina. Vai de encontro a cada um deles e realiza a Tua obra, Senhor. E graças te damos pela resposta dessa oração. A Ti toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Glórias a Deus. Eu sou o Marcelo Oliveira e esse é o canal Guarde Instrução e Vive. E se você gostou desse conteúdo, já deixa aí o seu like e se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto